Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, quero dar aqui as boas-vindas a todos, para nós aqui, na direção de mais esse módulo, onde nós vamos tratar de um tema tão interessante, um tema de tamanha importância, nesse momento, onde nós vamos construir, ou seja, dar continuidade ao que já começamos até aqui. Ou seja, é um momento nobre, é um momento sublime, onde nós vamos praticar um pouco de como solidificar as informações que nós recebemos até aqui. Vejam que o curso até esse momento tem sido assim de um contínuo, um crescimento degrau após degrau. E o último módulo, especificamente, aonde nós tratamos sobre a questão do pensamento, onde foi tratado, abordado com tamanha propriedade, sobre o devir humano, nós vimos que todos nós somos agentes desse processo de transformação. Então, imagine, você fica perguntando como eu poderia fazer, ou seja, como participar desse cenário. Você é um agente e eu quero te encorajar a isso. O meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor do curso, do profuncionário para a área de infraestrutura escolar, onde nós vamos dividir agora esse conteúdo com todos os demais. Gente, e a nossa disciplina é sobre metodologia de pesquisa. Quero te animar e desejar te chamar e te... Ou seja, dar um título a você. Você é um pesquisador. Ou seja, até agora não construiu. Você fala, quantos projetos de pesquisa eu fiz até hoje? Mas quantos projetos você fez que ainda não foram tabulados, nem ainda documentados? Mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho do que se trata, qual é a proposta para esse nosso tema. Perfeito? Quero aqui encorajar a todos, para que nós tenhamos momento aqui de troca de informação, para que nós possamos construir ainda mais com esse devir, que ele é constante. Começamos, mas agora não para mais. Vamos lá. Metodologia de pesquisa. Qual o objetivo geral? Preparar-se para o início da prática profissional e supervisionada, ou seja, voltada à atividade de pesquisa. Mas a prática profissional, você já está, todos já estão em atividade. E exatamente nesse momento nós queremos agora conciliar para as diferentes atuações dos agentes envolvidos, como nós poderíamos, de um certo modo agora, começar a comunicar uma linguagem comum para que nós possamos estabelecer uma construção de um cenário diferente em prol de um novo que vai ser construído. Perfeito? Vamos lá. A emenda, ela vai trazer sobre atribuições técnicas profissionais, pesquisa científica, etapas de uma pesquisa, pesquisas bibliográficas na internet e redação científica. Muito simples. Nada, nada complicado. Nós vamos tentar mostrar o que é uma pesquisa de uma maneira muito simples. Nada complicado. Perfeito? Então vamos já, um jargão, nada é difícil. Perfeito? Vamos dividir em partes, aí cada partezinha ficará fácil. Esse é o nosso jargão. Aqui, como nós vamos planejar a disciplina? Na aula 1, nós vamos trabalhar sobre pesquisa científica. Uma aula 2, no outro momento, redação técnica e científica. Na aula 3, estruturação de projetos de pesquisa. E, por fim, a revisão, contextualização e fazer essa avaliação, onde nós montaremos um cenário, onde pegaremos experiências de pessoas que têm construído um cenário diferente no campo da pesquisa. E você vai ver que esses agentes não só são cientistas, doutores, mas não, a toda uma comunidade participa desse processo. Essa aula de hoje, nós teremos atribuições técnicas funcionais do pró-funcionário, isso de cada área dos envolvidos, trataremos os conceitos da pesquisa científica, ou seja, o que é pesquisa, um pouco falaremos sobre conhecimento, os tipos de conhecimento, processos de conhecimento, noções de pesquisa científica, métodos e tipos de pesquisa científica. E, por fim, o planejamento estratégico das atividades de pesquisa. Perfeito? Nós trouxemos aqui, basicamente, uma evidência de todas as atribuições dos quatro cursos hoje que nós temos, dos profissionais envolvidos. Por exemplo, nós temos o técnico e infraestrutura escolar. Quais são as atribuições dele? Preparar técnicos para o desenvolvimento de manutenção, ou seja, atribuições do técnico, ou seja, o curso prepara técnicos para o desenvolvimento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, ou seja, cuidar de uma infraestrutura predial, de toda a questão de apoio e não só de prédio, mas também toda uma questão da infraestrutura, da estrutura física do empreendimento. Basicamente, também desenvolve competências para auxílio na gestão dos espaços escolares, em geral, com ambientes externos, educativos, na perspectiva das inter-relações cotidianas, ou seja, é um interface, ou seja, um elo de ligação também com essa, até mesmo com a comunidade. Perfeito? O outro técnico em multimeios didáticos, ou seja, promove a mediação entre os recursos tecnológicos e a prática educativa escolar. Orienta e apoia a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis. Prepara apresentações de materiais didáticos produzidos pelos educadores. Difunde as práticas de utilização dos recursos tecnológicos, planejamento, organização, execução e controle de utilização dos equipamentos e programas. Eu vejo aqui, indica novos recursos tecnológicos para ampliação e atualização do acervo multimidiático. Zela pela manutenção, controle e armazenamento dos equipamentos tecnológicos e programas da unidade escolar. Atribuições do técnico em secretaria escolar. Colabora com a gestão escolar à tona organização dos registros escolares. Operacionaliza processos de matrícula e transferência. O que mais? E transferência de estudantes, de organização. Será o processo em síntese, controle e organiza os arquivos, registra em atas as sessões de atividades acadêmicas específicas. Será que nesse momento estaria faltando pesquisa? Nós vamos inserir e você vai ver que no contexto como todos se interagem. Atribuições do técnico de alimentação escolar. Prepara a alimentação dos estudantes conforme o cardápio e orientação conforme o cardápio. E a orientação é definida por nutricionistas. Organiza e executa os fluxos de aquisição e armazenamento de alimentos. Organiza e controla os ambientes de preparo e fornecimento da alimentação. Organiza, controla e executa os processos de higienização. Atua como educador alimentar. Veja, atua como educador alimentar. Será que somente nessa proposta, porque isso aqui é o esboço, de toda a proposta do profissional, mas será que os outros também, indiretamente, pelo que nós vimos até agora, ele também não é um agente que contribui para a educação? Vamos ver agora nesse cenário o que é que tem em comum todos eles. Todos os profissionais envolvidos reúnem saberes que contribuem não somente para o desempenho da função, como também para a construção do devir na instituição. Você está vendo a interconexão, a interdisciplinaridade. Nós vimos no módulo anterior. E o que é devir? Exatamente essa transformação, esse modelo, essa evolução contínua, não é isso? Do meio onde nós estamos. Então, todos têm em comum exatamente isso, promover o devir na instituição. Todos têm em comum o espírito de apoio. Você concorda comigo quanto a isso? Tem ou não tem? Todos interagem com o apoio para que o nosso fim principal, que é o conhecimento chegar até o aluno, seja estabelecido. Então, cada um na sua função, mas precisamos buscar técnicas e metodologias para que seja feito de uma maneira mais eficaz. Perfeito? A busca de novas estratégias para disseminar os conhecimentos específicos e o autodesenvolvimento. Veja que nesse cenário do próprio funcionário, nós estamos... Foi uma estratégia magnífica, que nós saímos de um comodismo. Eu diria a você que todos nós envolvidos, desde quem preparou, quem está na parte de apoio, nós temos participado desse devir continuado, desde as interações que eu ouvi de outros professores, como está sendo a evolução de cada um de vocês, nós ficamos bem a cavaleiro para, nesse momento agora, tratar esse tema. Porque nós vamos falar bastante sobre a questão da pesquisa, mas mais do que a pesquisa, a atribuição e a fixação do conhecimento. Perfeito? Isso tudo através, visando bem, o autodesenvolvimento. Aqui, nós vamos então começar propriamente o nosso módulo e perguntar, o que é pesquisa? O que você entende por pesquisa? Normalmente, quando se faz essa pergunta, ou se fala pesquisa, será que nós não criamos um rótulo e automaticamente já coloca a pesquisa para um cientista? Ou para um técnico altamente especializado? Ou alguém... Ou seja, coloca a pesquisa como um alvo, às vezes difícil de ser atingido. Será que nós tratamos a pesquisa assim? Ou tratamos a pesquisa como sendo algo muito familiar, na qual nós contribuímos e participamos dela continuamente? Ou seja, cotidianamente. Se é que ela faz parte da nossa vida o tempo todo? Faz. A diferença é que nós não entendemos como ela se dá. E às vezes nós a ignoramos. Mas vejamos, o que é a pesquisa? Pesquisa. Vamos buscar os doutores. Por exemplo, Demo afirmou que pesquisa é atividade científica pela qual descobrimos a realidade. Olha. Atividade pela qual descobrimos a realidade. Imagine, nós como seres humanos, precisamos ou não precisamos entender da realidade? Ter uma visão concisa sobre a realidade? Claro que precisamos. Mas só os pesquisadores, só os cientistas, de forma alguma. Todo ser humano, todo indivíduo, todo cidadão, precisa sim ter essa visão, ter que estar claro para ele, a visão da realidade. Perfeito? Também é um trabalho empreendido metodologicamente quando surge um problema para o qual se procura a solução adequada de natureza científica. Isso aí é um outro autor, Salomão. Então, ou seja, são alguns dentre os muitos. Se nós formos pesquisar, e você a partir de agora vai começar a tentar mais para o tema, tem uma gama muito grande de autores. E você vai ver que próximo a você, quantos, hoje, filósofos, mas a filosofia nós temos que olhar com cuidado, porque o filósofo, como nós precisamos? Eu tive uma aula há pouco tempo com um amigo, e eu falo, olha, eu partir dessa aula, do curso de metodologia, eu fiquei assim, eu tenho que tomar muito cuidado, e nós tomarmos muito cuidado de falar, alguém está filosofando, porque a filosofia é algo tão sério, é algo tão sério, que nós, por não fazermos parte e não entender, às vezes, criamos um jargão, ou seja, hostilizamos o que é uma filosofia. Mas não, a filosofia, e eu entendi, que é a base do conhecimento. Agora, imagine, eu estou maravilhado com isso, com a explicação de cada uma, do significado de cada palavra, o sentido literal dessas ações que nós fazemos de maneira informal. Por quê? Eu venho de uma área técnica, e como técnico, nós ignoramos alguns métodos, alguns processos, alguns conceitos, e a gente querendo já ir para a prática direto. E o que é um erro? Mas eu convido a você, para que nós agora possamos viajar um pouco nesse cenário da pesquisa, e entendendo a metodologia, como ela se faz. Não que eu vou tratar isso de maneira minuciosa. Não procurar mostrar de uma maneira bem simples como isso se dá. Perfeito? A pesquisa constitui-se um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento, e não reproduzir simplesmente o que já sabe de um dado objeto em um determinado campo científico. Veja, ela constitui de um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento. Se você vai só reproduzir algo que já está, não caracterizou a pesquisa. Mas se você registra dados a ponto de você ter uma conclusão diferente, pode ter certeza que você já está fazendo uma pesquisa. Você já está pesquisando. Agora, o que você conclui que é o passo seguinte? Por outro lado, pesquisa é, portanto, a investigação de um problema teórico ou empírico, ou seja, onde você vai experimentar, realizada a partir de uma metodologia que envolve tanto formas de abordagem do problema, quanto os procedimentos de coleta de dados, cujos resultados devem ser válidos, embora a provisoriedade seja uma característica do conhecimento científico. Ou seja, qual a diferença aqui científico? Científico é onde você tem algo que veio da ciência, ou que você teve acesso direto a um dado onde você consistiu em uma medição, na apuração, aonde você apura a ciência de uma maneira indireta. Perfeito? Perfeito, aqui, eu até faço menção desse autor, José Teixeira Gonçalves, tem o blog dele, estou deixando aqui uma referência, porque você vai se enveredar a esse universo, e ele tem um material riquíssimo, onde ele trata no blog dele, sobre uma metodologia de pesquisa, tiramos algumas informações aqui, colocamos, inserimos, mas nós estamos te direcionando também, para tomá-lo como companheiro nessa caminhada, que vai valer a pena. Eu trago aqui, então, em evidência, o conhecimento, porque, como estava aqui, a pesquisa, indiretamente, está, ou seja, o fim da pesquisa, a finalidade dela é produzir um conhecimento. Então, nós precisamos entender o que é o conhecimento. Então, conhecimento, nós vamos tomá-lo como sendo algo em construção. O conhecimento, você tomou consciência, tomou informação, ela não vai ser estanque, ela vai, automaticamente, você vai estar, ao longo do tempo, aprimorando e aperfeiçoando esse teu conhecimento. Por quê? Se nós estamos falando assim, ah, normalmente aquilo já se tornou ultrapassado, ou obsoleto, por quê? Algo que se tinha uma informação e não renovou. Então, o nosso conhecimento, ele tem que ser reciclado também. Será que, de repente, como ele veio de pesquisas anteriores, será que hoje já não tem uma maneira nova de ver, não que eu vou mudar a minha característica interna, mas eu vou mudar a maneira, a forma de ver determinada situação ou objeto. Perfeito? Assim, é como cada palavra, é como um tijolo que se coloca nas linhas da parede de um edifício, que será um grande texto a partir ou parte de cada texto. Ou seja, vou, perdoe-me, cada palavra é como um tijolo que se coloca nas linhas da parede de um edifício, que será nosso grande texto ou parte do grande texto. Ou seja, você reparou que é como nós estamos construindo, paulatinamente, ou seja, peça por peça, ou aquele lego, né? Construindo um lego, montando peça, o quebra-cabeça, e de repente nós damos forma a uma parede, mas ela vai formar de tijolo por tijolo. Assim será o conhecimento de informação e informação. Agora, precisamos depois consolidar tudo isto. Ou ainda, a construção do conhecimento como um tecido em que as linhas se entrelaçam, representando nossas ideias, na forma de uma complexa, de uma complexa, mas bem finalizada, rede de pensamento. Ah, então o meu conhecimento pode estar expresso também na maneira como eu penso. Ela te direciona, basicamente, como você se posiciona frente a algumas situações. Claro, porque em cima de alguns conhecimentos que você adquiriu na caminhada. Perfeito? Vamos um pouco mais. Então o conhecimento é um conjunto de saberes que uma pessoa construiu sobre um determinado objeto, coisa ou elemento, suficiente para identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar, negar ou apresentar qualquer impressão a respeito dele. Isso de forma consciente ou até mesmo intuitiva. Gente, é muito sério. O conhecimento, ele é o quê? Uma maneira de construir, ou seja, são um conjunto de saberes, são informações, conhecimentos, são dados, são características que você tem, carrega consigo sobre determinada situação. quando eu falo para você carro, o que você já imagina? Um sistema completo de um carro. O que é um carro? É um conhecimento. Se você não soubesse, nunca tinha visto um carro, eu falo para você carro, você ia pensar de uma maneira muito um raciocínio, o pensamento é veloz, você ia pensar nos detalhes de um carro, quanto mais, se eu paro na questão carro, você começa a imaginar as partes de um carro, ou seja, então você tem conhecimento de algumas partes, com detalhes, aonde você tem, quando eu falo carro, você já automaticamente a tua imaginação já concebe a estrutura de um carro. De repente, se eu falo um carro que anda, você vai pensar o carro que anda, ou um carro que circula, ou que roda, ele anda porque tem pato, opa, já começa a ser por uma dinâmica, por uma terminologia, já começa a complicar um pouquinho, mas até mais pela dinâmica, pela forma como nós estamos nos expressando. Mas, o conhecimento é um conjunto de saberes. em outras palavras, ou seja, podemos conhecer com a mais absoluta clareza, ou simplesmente ter uma noção que nos permite conviver com o objeto do conhecimento em nosso cotidiano. Perfeito? Ou nós conhecemos profundamente, ou temos uma visão superficial. Nós vimos aqui sobre na aula de informática. Como foi? Às vezes, nós somos usuários, mas nem por isso nós precisamos entender toda a eletrônica envolvida para o funcionamento de um computador. Não é verdade? mas nós vamos aprender, temos uma noção do que é capaz ou o que eu posso fazer com o computador e gradativamente eu vou adquirindo mais conhecimento e usando de maneira eficaz aquela máquina que me foi disponibilizada. Perfeito? Estamos construindo, evoluindo através do conhecimento. Aqui nós trouxemos em evidência o objeto. Será? Como é que se dá? Ou seja, aqui mais o seguinte, o conhecimento então pressupõe dois elementos. Falamos que era sobre uma análise de um objeto. E o conhecimento pressupõe dois elementos. O sujeito, no caso, eu e você. O sujeito que quer conhecer. Ou seja, sem a manifestação da vontade é muito difícil conhecer alguma coisa. Você concorda comigo? É o que nós temos visto muitas vezes na educação. Vamos despertar o aluno para o querer aprender. Aí fica mais fácil. Porque nem igual nesse caso aqui. O sujeito que quer conhecer. Então, todo aquele que se dá a uma pesquisa é porque ele já despertou. Eu quero conhecer determinada situação ou entender sobre algo. Concorda comigo? Então, essa vontade é soberana. Eu entendo como tal. E o objeto a ser conhecido é preciso reconhecer a importância dos objetos do conhecimento. Esses objetos aqui não é o objeto em si que nós queremos analisar. Mas os objetos do conhecimento que são os conceitos, as ideias e os equipamentos que estão envolvidos. Aqui, trazemos aqui o autor Aranha e Marrins. Perfeito? Eu abro um parênteses. Porque aqui nós estamos falando sobre a questão da construção do conhecimento e sobre a formatação de dados juntando como um quebra-cabeça um tijolo. Gente, assim é a nossa vida. Foi assim o nosso aprendizado. Nós chegamos a uma formação de nível superior ou você chegou a nível de segundo grau, mas foram tudo gradativamente. Nós não sabíamos, tínhamos noção que queríamos chegar até aquele ponto. Mas as etapas nós fomos vivenciando. Eu digo o seguinte, nós tratamos da questão pesquisa, nós não estamos tratando da pesquisa para um aluno onde nós estamos pensando na elaboração de um projeto de pesquisa a nível científico onde ele vai botar um artigo científico. Pode até ser, mas não é essa a nossa proposta neste momento. Eu os trato assim nós entendemos que nesse momento para o pró-funcionário nós queremos que com essa metodologia aqui iniciada nós venhamos construir, sabe, motivá-lo a participar desse dever, a começar de você mesmo, a entender e você valorizar cada passo mais para o seu dever. Porque você não é um aluno comum. Nós aqui com esse pró-funcionário eu vejo assim a grandiosidade dessa proposta. Porque você é um mentor, você é um agente, nós entendemos que todo agente que está aí nos assistindo hoje é alguém do qual nós contamos muito para a construção do dever, para a transformação dessa situação que está estabelecida quanto à educação em todos os aspectos. Desde a conservação do patrimônio público, desde a conservação do prédio, quanto a conduta, a disciplina, até mesmo na maneira, na utilização de todos os recursos disponibilizados. Concorda comigo? Então, essa nossa proposta, você não é um aluno, você é um aluno muito importante e especial e a pesquisa começa a tomar uma proporção um pouco diferente. Eu quero ver depois ainda relatos que saíram advogados, que saíram professores, saíram engenheiros, médicos, do grupo, porque agora, através do devir, despertou e veio para, voltou para a instituição como professor ou contribuindo de uma maneira indireta. Nós temos vários exemplos no nosso meio de pessoas que, mesmo antes, entenderam e colocaram o devir em função, pesquisaram, adquiram conhecimento e fizeram uma transformação significativa na vida. Perfeito? Vamos lá, avançamos um pouco mais. Então o conhecimento é um aprender contínuo. É a prática comum de todos os indivíduos. Você sabe que o aprender ele é inerente ao ser humano. Ele já nasce aprendendo. Ele já nasce descobrindo. Ele já nasce à procura. Ele já nasce explorando. Então o aprender é algo inerente a nós. O aprender é muito comum e essa transformação, essa inteligência que o ser humano tem é magnífica. Eu queria chamar a atenção e relembrar um pouco porque no módulo anterior tinha um vídeo que estava proposto no caderno que era sobre a Ilha das Flores. Eu recomendo que você possa venha assistir aquele vídeo porque naquele vídeo ele mostra um pouco sobre a realidade. não vou contar o vídeo porque vale a pena você assistir que você vai crescendo, você vai tendo um entendimento ao longo da construção do cenário. Mas vale a pena aonde ele mostra algo interessante do que difere nós como seres humanos o que difere nós, ou seja, da natureza humana algumas particularidades que diferenciam nós dos outros seres. Perfeito? E você vai ver que uma delas é o intelecto. Então, para nós aqui vamos fazer a relação entre o aprender e o conhecer porque o conhecimento também é a capacidade ou seja, e é uma necessidade inerente ao ser humano. Perfeito? Então, o aprender e o conhecer é algo que está em nós. O ser humano ele fica tipo assim impaciente enquanto diz assim raríssimas exceções que isso não acontece. Mas ele fica inquieto quando o que você está fazendo ou determinada atividade não está te proporcionando algo melhor. Não está proporcionando mudanças. Ele fica inquieto. É isso que nos difere e é isso que nos leva a buscar esse devir constante na nossa vida. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma classificação do conhecimento. Eu chamo aqui a atenção. Aranha e Martins ele traz aqui o seguinte o conhecimento ele traz como senso comum. E o que é o senso comum? É a primeira compreensão do mundo resultante de uma herança fecunda de um grupo social e das experiências atuais que continuamente estão continuamente efetuadas. Ou seja o que é o senso comum? É o que é comum para todos nós. É uma consciência é um conhecimento público vamos dizer assim. É o conhecimento que é comum para todos nós. Ou algumas vamos dizer assim alguns princípios que nós absorvemos mas não veio de uma experiência não é porque eu entendi mas porque todo mundo pensa assim eu tenho aquela concepção que aquilo é uma verdade e todo mundo passa a repetir. Esse é um senso comum em outras palavras. Perfeito? E tem o conhecimento científico. A ciência busca compreender a realidade de maneira racional descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos. O que permite prever acontecimentos e consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático preciso e objetivo. Assustei? É um pouco complicado o conhecimento científico? Não é muito não. Ou seja eu vou trazer aqui de uma maneira como eu entendo senso comum o que eu vejo que todo mundo absorve sem nem refletir sem pesquisar. Conhecimento científico aquilo que eu vou buscar o embasamento aonde é que está pautado o que é que sustenta aquela afirmação o que que respalda exatamente aquele conceito que está certo? Aquele que está sendo veiculado todos podemos ter esse pensamento crítico a ponto de parar no lado da manhã e falar qual que é o fundamento disso mesmo? Ou seja é uma pergunta simples para que eu entenda melhor qual o caminho tomado até chegar aqui? Vejamos um pouco mais o conhecimento e o processo do conhecimento humano então vamos abordar dessa forma eu trouxe aqui um material do qual ele é construído por grupos de estudo então eu falei no meio de tanta proposta tanto material que está público que hoje faz o acesso para nós eu escolhi um para que nós pudéssemos compartilhar nesse momento e nos auxiliar nessa caminhada ele está para um grupo chama WW Grupos esse grupos nada mais é do que um grupo uma comunidade livre onde eles montam grupos afins se reúnem para construir você para fazer um tipo de estudo você pode fazer um grupo de estudo no seu trabalho pode ser na comunidade amigos de escola ou seja cientistas eu encontrei esse grupo aqui aonde eles se reuniram e teve um professor que colocou um material que é conceito de conhecimento tipos de conhecimento vale a pena eu fiquei maravilhado com a maneira como ele construiu de uma maneira muito simples me permita eu peço desculpas e não saber o nome daquele para a gente ter colocado como fonte mas aqui está o endereço e vejamos como se construiu esse cenário diz o seguinte que o estudo do conhecimento o estudo do conhecimento é a gnosiologia que nome difícil né mas você já viu falar de movimento gnóstico aí alguns levam que o movimento gnóstico é um lado místico não é não tem alguns até que usam agnose ou seja é uma maneira de chegar a um conhecimento então o estudo do conhecimento é a gnosiologia então é um estudo do conhecimento conhecimento é aquilo que se conhece de algo ou de alguém em cima disso nós precisamos de um dado e o que é um dado é uma base ou uma fonte de absorção de informações eu tenho um dado eu tenho um conteúdo eu tenho uma informação ou seja vamos pensar num caso bem simples e que surge rapidinho eu tenho qual é um dado vamos pensar que dado o dado da conta de energia você consumiu tantos quilovatios isso é um dado é um dado é um dado ou seja é qual é uma fonte eu obtive uma informação de uma fonte perfeito é um dado o que eu vou fazer com esse dado calma posso ajuntar esses dados com o consumo de uma fonte de energia ao longo dos meses qual é o mês que eu gasto mais por que eu gasto mais eu começo a enveredar para um estudo de apurar uma causa de por que que no mês tal eu gasto mais energia será que eu posso de alguma maneira intervir e reduzir esse meu custo está conseguindo compreender que é fácil fazer uma pesquisa em cima de algo em cima para mudar uma situação ou então pensar numa fonte alternativa perfeito mas não é esse momento agora para tratar isso e informação que se tem através de decodificação de dados será que é uma intercorrenexão ou será que é uma contradição dado e informação eu vejo há sim uma fusão entre ambos dado e informação a ponto de construir ou seja como base para o estudo do conhecimento perfeito desta forma conhecimento é aquilo que se admite a partir da captação sensitiva sendo assim acumulável a mente humana ou seja é aquilo que o homem absorve de alguma maneira através de informações de alguma ou que de alguma forma lhe são apresentadas para um determinado fim ou não perfeito então como construir toda essa proposta vejamos aqui conhecimento pode ser ainda aprendido como um processo ou como um produto perfeito quando nos referimos então a uma acumulação de teorias ideias e conceitos e conhecimento surge como um produto resultante dessas aprendizagens mas como todo produto é indissociável de um processo podemos então olhar o conhecimento como uma atividade intelectual através do qual é feita a apreensão de algo exterior à pessoa ou seja eu junto informações ainda está numa parte teórica da construção mas eu digo assim a definição clássica vamos pensar assim Platão do qual ele foi formular as ideias de Sócrates gente vamos são pensadores que viveram com quanto tempo mas ele falou o seguinte diz que o conhecimento consiste vamos pensar assim na fusão da crença com o que eu justifico eu tenho crença se é comum ou creio ou seja pela fé ou de que maneira foi mas e tem uma verdade a fusão entre ambos e dá o conhecimento ou seja Aristóteles divide o conhecimento em três áreas ainda científica prática e técnica aqui na mesma fonte foi dos grupos nós tiramos essa figura aqui mas eu queria colocar também classificação dos conhecimentos designação e categorias tem conhecimento sensorial aonde esse sensorial atravessa você pode adquirir através do tato do olfato da audição do paladar ou seja propriedades organolépticas que dá nome cada nome difícil mas basicamente é o conhecimento comum entre os seres humanos e animais outro conhecimento intelectual essa categoria exclusiva ao ser humano aqui você vai ver lá na ilha das flores você vai ver o intelecto ou seja tem outra situação que ele fala também de uma só estimular você desse movimento pinça que só o homem só o ser humano consegue fazer o pegar a pinça e o intelecto é o que difere dos demais tem o conhecimento empírico esse empírico ou popular aqui eu queria chamar a atenção que ele vem do senso comum é a forma de conhecimento do tradicional sem o compromisso com uma apuração ou análise metodológica ou seja você recebe por si só essa informação vamos ver como isso se dá eu chamo aqui atenção para alguns conceitos vamos ver o que é esse senso comum olha aqui como que você via essa frase no popular se diz esse menino não para quieto parece que tem bicho carpinteiro que bicho carpinteiro é esse a verdade é o correto esse menino não para quieto ele parece que tem bicho no corpo inteiro mas as pessoas assumiram esta frase primeira como sendo uma verdade uma segunda batatinha quando nasce esparrama pelo chão ué é isto batatinha quando nasce esparrama pelo chão já vimos em algum lugar quanta explicação mas não o correto é batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão ah já começa a dar mais sentido porque a batatinha quando nasce ela está esparramada não a rama dela vai se esparramando com outro conhecimento cor de burro quando foge agora burro quando foge muda de cor de jeito nenhum corro de burro quando foge você vai ver um burro correndo como ele se dá então é uma situação nós temos que refletir pensar quem tem boca vai a roma é isto quem tem boca vai a roma mas não quando se colocar essa frase é quem tem boca vai a do verbo vai a roma não estou aqui querendo subjulgar nem julgar cuspido escarrado que coisa mais esdrúxula quando alguém quer dizer que um é muito parecido com o outro cuspido escarrado quando o outro é parecido com o outro de jeito nenhum que é a verdade é esculpido em Carrara um mármore de Carrara é algo lindo o Teatro Amazonas tem mármore de Carrara então é esculpido um tipo de mármore que foi esculpido em Carrara uma região da Itália quem não tem caça quem não tem cão caça com gato gato caça caça mas você vai caçar com gato não quem não tem cão caça como um gato você sozinho que um gato ele caça sozinho perfeito então tem muitos outros ditos populares que fica aqui para você tomar conhecimento porém o conhecimento científico que nós estamos buscando ele preza pela apuração e pela constatação está bem ele busca por leis esses temas no intuito de explicar de modo racional naquilo aquilo que está observando ou seja análises são fundamentais no processo de construção se analisa você sai um pouco assim você aliado às demais características faz do conhecimento científico quase uma antítese do empírico ou seja o empírico ou seja o conhecimento científico é aquele do qual você experimentou mediu analisou você vai construindo cadaquilo em cima de uma verdade ou seja até que pergunta qual que é a base científica disso da construção desse conhecimento perfeito vamos lá conhecimento filosófico aonde vem mais por cima de filosofia mas ligado a construção de ideias e conceitos busca verdades no mundo por meio da indagação ou debate conhecimento teológico conhecimento adquirido a partir da fé teológica é fruto de revelação da divindade são princípios que às vezes se vem por uma formatação ou seja teológica mesmo vamos dizer assim religiosa né então tem o conhecimento intuitivo nessa questão do conhecimento teológico tem um material que nós vamos estar sendo disponibilizado que é sobre a teoria do conhecimento ele traz lá um vídeo interessante de se pensar sobre a construção sobre esse posicionamento em tempos remotos nós estamos no nosso conhecimento a liberdade de nossa expressão está muito recente mas tem um um vídeo interessante depois vocês vão ver lá que vale muito vale a pena recomendar só um trechinho de 10 minutos vale a pena se entender bem o que é isto conhecimento intuitivo inato ao ser humano conhecimento intuitivo diz respeito à subjetividade às nossas percepções do mundo exterior perfeito conhece intuição aí vemos a questão da intuição sensorial empírica intuição empírica é o conhecimento direto e imediato das qualidades sensíveis do objeto externo cores sabores odores assim por diante está certo ou seja um exemplo aqui o microondas apita e cachorro corre para a cozinha querendo comida ou seja um sentido te toca a uma ação não é só o cachorro qualquer um quantas vezes você já vê a pessoa já fez uma brincadeira põe óleo na frigideira joga um pouquinho de vinagre alguém corre lá você está fritando você está só fazendo isso já é automático por conta o que da intuição sensorial tem a intuição intelectual é como uma base racional ou seja vamos pensar aqui a lógica em seu estado mais puro então não é necessário demonstrar que a parte não é maior do que o todo ou seja essa você tem um conceito claro sim pelo teu intelectual pelo teu raciocínio você já tem uma visão do que se trata uma lógica em torno dele processo de conhecimento humano eu vou trazer aqui conhecimento o racionalismo o empirismo e a dialética gente ainda são tudo muito conceituais eu deixo isso como uma fonte de pesquisa mas vale a pena aqui dizer como esse processo do conhecimento humano se dá perfeito agora vamos pensar o seguinte juntando um pouco das informações da construção da informação eu tenho um dado assim eu tive o prazer de conhecer uma pessoa aqui em Rondônia que eu tenho assim eu tenho uma profunda admiração uma pessoa aonde ele tem vivido de uma maneira muito nobre eu faço questão até de citar o caso seu antenor de Paraná ficamos hospedados com ele um tempo mas eu não imaginava nós fomos com uma proposta de passar no final de semana mas lá encontramos uma pessoa tão rica de conhecimento com toda a sua simplicidade mas nos deu uma aula de disciplina e de pesquisa que não era esse nosso foco ele do dia em que ele decidiu casar já mudou a conduta ele já começou a construir um cenário de como conceber uma família o que é que eu preciso fazer para constituir uma família já pensou até num digo assim qual era o enxoval do homem uma enxada um facão um teçado gente dali ele começou dia após dia a registrar tudo o que tem acontecido ele tem um diário de bordo para tudo que ele vai fazer imagine que hoje ele tem um acervo de quantos anos de mais de 30 anos ele tem esse acervo guardado os cadernos guardados ele trata aquilo como um tesouro mas o interessante que ele qual a faculdade que ele cursou a faculdade da vida mas o interessante é que ele registra tudo no final do dia só para dar um exemplo muitos aqui talvez nem sabem mas ele sabe quanto que é que ele precisava dispor de dinheiro para comprar um bezerro quando teve o plano cruzado e hoje ele tem registrado isso é um acervo então ele tem materiais para qualquer pesquisador na área hoje ele tem dados suficientes para construir uma história não somente econômica mas ele tem hoje como se é uma pessoa que dá para você construir um projeto de pesquisa em torno de uma existência em torno da existência humana do devir dele naquela propriedade agrícola que ele tem um pecuarista mas hoje ele tem tudo controlado o curral a produtividade época do ano índice de chuva agora gente como que ele não tem um computador um caderno e uma caneta o que nós queremos com isso em cima que eu quero reforçar em cima do conhecimento é que nós precisamos ter disciplina eu aprendi não coloco em prática 10% do que vi mas eu cito como exemplo porque alguém que eu vi exatamente não foi só em um momento mas até hoje ele tem uma disciplina ou seja em torno da propriedade dele família toda formada cuida da propriedade os custos o lucro o projeto cada passo muito bem medido então é uma pessoa que vive tranquilo mas no cenário dele ou seja ele construiu uma base de conhecimento para dar aula para qualquer cientista econômico nesse momento e um pecuarista perfeito então não podemos desmerecer ninguém então hoje nós podemos sim usar essas ferramentas para sermos referências amanhã no tocante ao conhecimento das questões que nós estamos envolvidos e inserindo perfeito continuando aqui noções de pesquisa científica então método de pesquisa científica ou seja método é o percurso que se segue na investigação da verdade a fim de alcançar um fim determinado na ciência então o método consiste na estrutura racional então o método é importantíssimo para que nós venhamos chegar a essa estrutura ação perfeito o método pode ser indutivo ou dedutivo indutivo é que induz a algo e dedutivo onde eu deduzo algo você imagina que o seu antenor tem uma fonte de informações onde ele pode me induzir a uma decisão como também eu posso deduzir algumas informações a respeito dos dados que ele tem registrado perfeito eu quero aqui nesse momento mostrar então método de pesquisa e onde nós vamos trazer aqui método de pesquisa não influencia somente na finalidade dos efeitos mas podendo também ser ambos vamos ver o que mais que eu trago aqui método de pesquisa eu preciso delimitar o tema eu não posso pesquisar sobre o que eu trouxe aqui esse critério para delimitação do tema eu trouxe um endereço aqui método da guia de pesquisa no blog expor gente aqui está um projeto completo de como delimitar um tema como que eu quero pesquisar sobre determinado assunto o que eu preciso fazer então a proposta até ou seja uma tarefa para o lar de como construir o seu critério de delimitação do tema então tem um texto aqui que eu acho que vale a pena você ler nessa construção onde nós deixamos ele aqui para você aqui uma relação entre problemas e hipóteses mas e os tipos de pesquisa que ele pode ser quanto a interferência do pesquisador quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos pode ser uma pesquisa não inventiva ou uma pesquisa interventiva ou seja eu posso como as minhas atuações aqui como daria eu tenho objetivo seja uma pesquisa exploratória e uma pesquisa descritiva eu estou varrendo aqui eu vou tomar essa ação pesquisa contra os procedimentos técnicos como que eu acho e mais um detalhe que eu quero chamar a atenção o mais importante da pesquisa é o planejamento da pesquisa e não a sua classificação nós vamos voltar a esse tema nós vamos trazer aqui dessa parte onde nós aceleramos um pouquinho mas nós vamos trazer essa construção de como se dá a elaboração de um projeto de pesquisa eu espero que você tenha gostado que possa estimulá-lo e eu o vejo como um agente para não somente pesquisar mas para estimular esses esses agentes esses esses meninos esses educandos né na proposta da construção desse novo cenário porque a base do conhecimento é que fará uma transformação o momento agora é muito oportuno mas vale a pena dizer que através da educação o mundo será transformado a começar do ambiente onde nós estamos inseridos fique com a atividade de sala fica aqui o nosso abraço até o nosso próximo encontro muito obrigado olá pessoal bom dia a todos e a todas mais uma vez estamos aqui na terça-feira e agora dando início a segunda etapa do profissionários né entramos no segundo semestre nós temos aí mais quatro meses de aula e toda terça-feira nós vamos estar aqui acompanhando vocês tirando as dúvidas e hoje eu quero dar as boas-vindas a todos os polos que estão nos acompanhando que estão assistindo aqui nós estamos hoje com a professora Domingas que vai fazer a interação conosco né professora bom dia a todos então pessoal a aula de hoje foi sobre pesquisa sobre metodologia técnicas de pesquisa pode ser um assunto até novo no sentido científico mas na prática nós já fazemos pesquisas e hoje eu trouxe algumas sínteses da aula que foi passada pelo professor Luiz vamos lá a pergunta que ele deixou nós temos aqui na questão 1 na questão 1 ele faz a seguinte pergunta como os profissionais como os profissionais atuam atuam na educação podem reunir saberes para o desenvolvimento de ações que valorizem todos os conhecimentos adquiridos em sua formação e prática profissional esta é a pergunta que nós vamos trabalhar hoje eu trouxe aqui uma fala de Vygost que ele trabalha muito sobre o conceito social sobre o aprendizado coletivo a interação social então Vygost ele diz o seguinte que ele percebeu que as interações sociais são impulsionadoras do conhecimento pois a aprendizagem só se consuma só se consuma ou só se consolida quando intermediada pelo outro são as trocas são as trocas de informações que ampliam os conhecimentos na prática nós estamos fazendo isso hoje nesse exato momento nós estamos aqui trocando informações nós estamos aqui construindo conhecimento através da interação através do livro através da proposta da própria metodologia do estudo de vocês e nós estamos aqui apresentando como desenvolver esse conhecimento como adquirir pra Vygost que esse conhecimento nós adquirimos através da interação social no dia a dia nós aprendemos muitas coisas seja em casa no trabalho na rua aonde nós entramos seja numa loja nós ali estamos agregando conhecimento que podemos dizer que são conhecimentos empíricos que vai nos servir para desenvolver o conhecimento científico professora Domingas tem alguma consideração tem sim aqui nós temos também a participação da Rosângela tutora lá de cerejeiras que ela ela encaminhou a resposta da atividade 1 da aluna Cleide e ela diz o seguinte através de determinado elemento suficiente para identificar manipular transformar conceitos e ideias então aqui a resposta da aluna Cleide justamente aí para dar uma das respostas da questão número 1 certo então vamos lá para o próximo no próximo ele deixou a seguinte pergunta a partir dos estudos realizados explique qual a importância da pesquisa científica na construção do conhecimento com relação a esta pergunta professora Domingas tem alguma consideração dos alunos de algum polo ainda não vou até pedir aqui a Rosângela a Keila a Maria José Maria da Saúde que encaminha para a gente as respostas para a gente conversar um pouco divulgar aqui como os alunos pensam fazem a reflexão referente a essa temática da pesquisa científica como parte importante na construção do conhecimento correto e vale ressaltar aqui pessoal quando nós falamos de pesquisa científica tudo que passa para ser considerado pesquisa tem que passar pelo experimento a ciência para ser chamada de ciência precisa passar pelo experimento precisa ser pesquisado comprovado vamos lá para as considerações dessa pergunta aqui o que é pesquisa científica a pesquisa científica consiste em investigações observações experimento ou seja como acabei de falar para que seja chamado de ciência precisa ser investigada observada e experimentada precisa ter essas três etapas e a pesquisa científica ela tenta usar essas ferramentas que eu acabei de falar essa aqui a observação o experimento e a investigação para explicar causa de vários fenômenos é importante observar que a pesquisa científica não fornece respostas absolutas para perguntas para perguntas mas olha aqui mas ela dá respostas prováveis com base nas evidências reunidas ou seja nas investigações nas observações e no experimento e no conhecimento contemporâneo as novas informações podem levar a rejeição de ideias que anteriormente eram consideradas verdadeiras ou seja verdade científica hoje amanhã já pode ser considerada já pode ser refutada essas verdades científicas vamos lá para o próximo alguma consideração professora sim nós temos aqui a participação da aluna Isabel lá do polo de cerejeiras ela diz o seguinte constitui um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento reproduzir o que já sabem sob um determinado campo científico então aqui a gente observa a leitura que a aluna faz a gente também tem aqui a participação da da Keila lá de Cujubim que ela diz o seguinte devem buscar uma capacitação contínua deve haver uma organização do conhecimento utilizar os momentos pedagógicos para a interação e o planejamento das atividades debater coletivamente sobre as necessidades educacionais da escola que apesar de todo o conhecimento adquirido deve-se respeitar as particularidades locais buscando adaptar cada realidade isso envolve toda a equipe escolar correto vamos lá para o próximo então nós temos as diretrizes da pesquisa científica vamos acompanhar aqui as diretrizes da pesquisa científica para que a pesquisa seja considerada científica ela deve ser conduzida de acordo com o método científico este método este método ele cria condições para que as conclusões sejam estabelecidas mas provavelmente provavelmente com base nas evidências que em conjectura superstição ou conhecimento comum é o caso pessoal da por exemplo antigamente comer manga com leite né os nossos avós os nossos pais diziam que era perigoso comer manga com leite porque poderia até morrer e hoje a ciência comprovou que comer manga com leite um creme de manga é delicioso não faz mal né então como vocês observam o senso comum a ciência busca trazer uma resposta uma resposta com clareza mas passando pelas observações professora tem alguma consideração com a tem aqui uma outra resposta da Isabel ela que diz o seguinte constitui um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento reproduzir o que já sabe sobre um determinado campo científico aqui novamente a participação da da luna Isabel né queremos agradecer sua participação interessante sua reflexão também tem uma outra participação aqui é da Maria José de Espigão do Oeste referente à segunda questão né é necessário que a pesquisa científica para saber de onde veio a informação se realmente procede se é verdadeira com base nas informações reunidas conforme a professora já colocou a pesquisa científica ela é um elemento importante seja no ambiente acadêmico até mesmo seja no ambiente escolar a pesquisa é esse meio pela qual o aluno vai buscar ter acesso ao novo conhecimento às informações e ela parte da base empírica para a base acadêmica ou seja o que é do senso comum para algo mais elaborado mais concreto certo por isso que nós precisamos de pesquisas para descobrirmos a realidade daquilo que o senso comum nos apresenta é importante pesquisarmos e ao pesquisarmos nós agregamos conhecimentos vamos lá para o próximo só dando uma continuidade à aquela primeira síntese a pesquisa científica nos ajuda a entender aqui ó nos ajuda a entender o mundo que nos rodeia ela ajuda as pessoas ela ajuda as pessoas a entenderem como as coisas funcionam e por determinadas coisas parecem ou se comportam de certa forma além de satisfazer olha aqui satisfazer a pesquisa ela traz uma satisfação e ela também ela traz a resposta à curiosidade e ela pode nos ajudar a salvar ou prolongar uma vida humana que é o caso da ciência vou dar um exemplo de desse dessa satisfação dessa curiosidade e também da ciência salvar e prolongar a vida humana é o caso dos hospitais numa UTI observa-se que tem vários aparelhos e tem um aparelho que ele é ligado diretamente na artéria do paciente e esse aparelho pela artéria ele consegue saber o nível de oxigênio a saturação de oxigênio batimento cardíaco ele consegue mapear todo o corpo humano ou seja um evento da ciência que vai prolongar a vida daquele paciente nós também temos dentro da ciência nós também temos as questões das pesquisas em laboratório é usado animal mas de certa forma é para trazer uma resposta ao tratamento de determinada doença por exemplo antigamente a tuberculose professora ela era considerada uma doença gravíssima a ciência evoluiu e hoje descobriu que a tuberculose tem tratamento as pessoas já não morrem porque adquiriram uma doença tem os tratamentos e hoje até a questão alimentar mesmo ela ajuda com que você tenha saúde alguma contribuição professora sim nós temos aqui agora a contribuição da aluna Andrea ela que foi encaminhada pela Maria da Saúde tutora presencial ela diz o seguinte ela traz pela apuração e constatação dos fatos busca por leis sistemas no intuito de explicar racionalmente aquilo que se observa não se contenta sem explicações sem provas e sem critérios então aqui a participação da aluna Andrea então Andrea como nós apresentamos aqui que a pesquisa ela avisa realmente de fato o que você está abordando ela avisa satisfazer a curiosidade e também a trazer ajuda pode passar professora tem mais alguma pergunta até agora não vamos encaminhar as perguntas pessoal vamos aí a Keila Rosângela Maria vamos encaminhar participar pessoal nós temos aqui também a continuação da pesquisa científica que ela contribui ela contribui para que possamos adquirir conhecimento por exemplo como nosso corpo funciona aqui ó como nosso corpo funciona como o coração bate porque o coração precisa bater o coração de uma criança ela precisa bater quando ele ainda é um feto ele tem que ter batida entre 100, 140 a 150 por minutos e porque que nós adultos nós não podemos passar dos 70 dos 80 dos 90 que já é considerado um ataque cardíaco então a ciência nos ajuda a entender como nosso corpo funciona ela ajuda também a aprendermos sobre os alimentos hábitos alimentares prevenção tratamento tratamento de doenças que nós já falamos agora há pouco e segurança a pesquisa científica também ela leva a invenções que nos trazem comodidade como por exemplo os telefones celulares os microondas então como você observa a pesquisa científica num todo ela contribui para todo nosso processo de vida que nós precisamos muitas das vezes você sai de casa apressado não dá para você fazer um café coar você tem uma cafeteira elétrica você já deixa ali prontinho vai fazer suas coisas quando volta o café está pronto são comodidade são comodidade que a própria ciência pesquisou e viu que era necessário ter essas comodidades alguma consideração professora até agora não mas vamos conversando a respeito porque esse tema é muito interessante a pesquisa científica ela é muito importante opa acabou de chegar uma resposta então vamos lá chegou da andréia novamente ela diz o seguinte acredito que os profissionais da educação concordam com o Vigotsky quando ele afirma que uma das principais formas de reunir saberes é a interação social a divisão de saberes e conhecimentos pois a aprendizagem só se consuma quando intermediada pelo outro então aqui a participação da andréia ainda referente a questão de número um é importante a participação porque vocês vão interagindo aqui com a gente isso é muito importante andréia obrigada pela sua participação pelas suas considerações com relação a Vigotsky eu particularmente eu gosto muito das teorias de Vigotsky ela ajuda você a entender melhor esse processo de ensino aprendizagem conhecimento vamos lá para o próximo exemplo de pesquisa científica como nós já havíamos abordado anteriormente estamos conversando sobre alimentação saúde olha o exemplo que eu trouxe aqui de pesquisa científica é a questão do peso que hoje nós falamos muito sobre o peso controles alimentares né controle de alimentação saudável através destas pesquisas descobriu-se por exemplo que nossa saúde nossa saúde depende de uma dieta a base de alimentos saudáveis o peso corporal é também motivo de grande preocupação podemos observar tal preocupação pela grande oferta de dietas alimentos e medicamentos disponíveis no mercado hoje no sentido global o mundo todo mudou seus hábitos alimentares com isso o ser humano ele começou a mudar também a forma de alimentação e começou a adquirir peso uma pessoa com peso acima do normal ela corre o risco de ter o infarto ela corre o risco de adquirir várias doenças por conta do peso e a ciência buscou respostas em como resolver essa situação desenvolvendo pesquisa através dos próprios alimentos o que é melhor para nos alimentar será um sanduíche um hambúrguer rico em caloria uma dieta saudável com alimentação adequada para que você tenha uma estrutura de vida saudável melhor alguma consideração professora tem aqui a resposta agora da aluna Ana Célia a encaminhada aqui pela Maria da Saúde a nossa colega doutora presencial ela diz o seguinte a pesquisa transmite qualidade e segurança na informação passada por se tratar de algo feito com base em métodos técnicas conhecidas e reconhecidas ainda que tais métodos e técnicas possam sofrer modificações pois o conhecimento está sempre se modificando essa que é a participação da Ana Célia obrigada aí pela sua participação obrigada Ana Célia também por sua participação por sua contribuição né e vamos para o próximo slide tipos de pesquisa falamos da contribuição da pesquisa os processos da pesquisa a importância da pesquisa e vamos ver agora alguns tipos de pesquisa nós temos as pesquisas experimentais pesquisa experimental a pesquisa experimental ela envolve algum tipo de experimento olha o exemplo aqui pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado o que que acontece quando você pinga uma gota de ácido numa placa de metal com certeza ela vai estar sendo modificada é uma pesquisa eu quero saber porque o que que vai acontecer com essa placa outra pesquisa é a exploratória a pesquisa exploratória ela avisa buscar constatar algo no organismo ou no fenômeno exemplo saber saber como os peixes respiram mais uma vez a pesquisa vai lá pega o peixinho e tenta descobrir como que ele respira através de que ele respira dentro d'água o que que acontece e nós temos também aqui a pesquisa social a pesquisa social ela busca respostas de um grupo social exemplo saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade de uma comunidade específica o caso do país asiático nós já vimos em algumas respostas professora Domingas que nos países asiáticos muito eles comem o escorpião e aquele escorpião que tem um veneno letal eles comem os escorpiões fritos larvas baratas então são hábitos alimentares que a ciência vai e busca e pesquisa que é chamada de pesquisa social que são conceitos de várias comunidades tem alguma pergunta alguma consideração professora até agora não chegou nenhuma resposta mas essa questão da pesquisa social ela é importante porque conforme você falou ela apresenta resultados de uma determinada cultura também por exemplo aqui para nós é difícil comer alguns tipos de animais escorpião larvas por exemplo larvas mas para ele já faz parte da cultura aí entra um elemento muito importante que é a cultura quando se fala na pesquisa é uma forma de mostrar e apresentar resultados de como ela se organiza de como ela está estruturada e até mesmo uma forma da gente conhecer um pouco mais as realidades diferentes tipos de pesquisa continuação da anterior então nós temos a pesquisa histórica que é a pesquisa que estuda o passado né aqui já envolve antropologia exemplo saber de que forma se deu a proclamação da república brasileira outro tipo de pesquisa que são as pesquisas históricas pesquisa teórica é a pesquisa que analisa uma determinada teoria e essa pesquisa teórica ela precisa ser bem trabalhada não buscar somente numa fonte de informação mas vários vários autores está falando do mesmo assunto com visão diferente exemplo saber o que é neutralidade científica então a pesquisa ela avisa analisar essa pesquisa teórica ela avisa analisar com base em respostas teóricas de estudiosos de científicos professora quer fazer alguma consideração olha só gente quanto a pesquisa por exemplo quanto ao método de abordagem que ela pode ser ela pode ser qualitativa ou quantitativa ou seja tem caráter subjetivo ou de quantificar dados aqui conforme a professora está apresentando além desses exemplos que ela trouxe aqui de tipos de pesquisa ainda a gente pode encontrar a pesquisação pesquisa participante a pesquisa etnográfica então assim tem várias possibilidades de você fazer uma pesquisa mas lembrando que todo tipo de pesquisa ela tem de um rigor acadêmico porque senão ela deixa de ser então ela tem que seguir um rigor acadêmico até mesmo para você estruturar de uma forma mais elaborada e organizar o seu trabalho acadêmico quem já está aí cursando uma graduação sabe bem do que nós estamos falando mas você que ainda vai chegar na universidade ou na faculdade você já vai pegando essas orientações para já chegar tendo essa base teórica certo vamos lá conhecimento empírico que nós já falamos anteriormente que o conhecimento empírico é uma expressão de significado que reporta conhecimento adquirido através da observação é uma forma de conhecimento resultante do senso comum por vezes baseado na experiência sem necessidade de comprovação científica o senso comum ele vai nos ajudar a buscar respostas ele vai nos ajudar a nos motivar a fazer as investigações para que possamos ter um resultado daquilo que se espera vamos lá para o próximo slide para vocês poderem acompanhar de novo a questão da filosofia o senso comum na questão da filosofia ou seja conhecimento vulgar primeira resposta compreensão do mundo resultante da herança fecunda de um grupo social das experiências atuais contínua sendo efetuada ou seja o senso comum ele descreve crenças proposições que aparecem como normal sem depender de uma investigação detalhada para alcançar verdades profundas como científica então o senso comum ele nos reporta a buscar respostas nem tudo que se vê é feito do que se aparenta ser por exemplo você vê esse esse pincel aqui do quadro magnético de que ele é feito eu observo tem um material sintético mas nem tudo que eu vejo é feito do que se aparenta ser então eu vou pesquisar para descobrir de que forma como ele foi produzido e a pesquisa ela vai me ajudar pessoal a evitar o fazer juízo de valor de determinado conceito porque tudo aquilo que eu falo preciso me reportar a pesquisa professora quer fazer alguma consideração tem mais alguma alguma consideração dos alunos olha até agora não chegou nenhuma resposta né mas de qualquer forma a gente está aguardando aqui algumas contribuições nós temos aqui no nosso chat é importante registrar a participação da Keila lá de Cujubim a da Maria José de Espigão do Oeste agora nós estamos aqui tendo a participação da Dilvana Rodrigues que é a coordenadora de extrema seja bem-vinda ao nosso chat Dilvana e também Maria da Saúde está sempre conosco a Rosângela então hoje eu estou sentindo falta do Joel o Joel não está participando aqui conosco do chat nós temos também a Miriam então quero agradecer a todos aqui pela contribuição que vocês estão dando e podem mandar que ainda dá tempo ler algumas respostas ainda dá tempo e eu trouxe aqui uma refutação que falamos anteriormente estamos falando de senso comum de pesquisa né é a manga com leite eu acredito que muitos já ouviram esse conceito né de senso comum que comer manga com leite faz mal né que morre passa mal essas coisas todas e a ciência comprovou através da pesquisa que manga com leite não faz mal é gostoso né professora então professora tem alguma consideração para nós encerrarmos sim então quando a gente fala em pesquisa né hoje nós vimos aí com bastante animação a apresentação do tema pelo professor Luiz Carlos e eu vejo assim a pesquisa está presente em todos os momentos imagina você quando vai ao supermercado pega um produto X e faz uma comparação de preços você faz uma pesquisa quando um professor orienta para você fazer uma pesquisa você consulta além do autor orientado você pesquisa mais um, dois, três, quatro autores e isso constitui uma pesquisa e aqui de uma forma mais elaborada é nós entendemos assim que tem e precisa do rigor acadêmico esse rigor que vai orientar nós já vimos a BNT né que é as normas técnicas e essas normas elas são importantes porque elas dizem exatamente como ela deve ser e importante também destacar que tem alguns autores né como o professor Pedro Demo que foi citado pelo professor Luiz Carlos ele fala muito na pesquisa ele considera que a pesquisa deve ser algo muito presente na vida do educador em todos os momentos ele tem várias publicações se você tiver um tempinho dá uma pesquisada aí no Google joga lá Pedro Demo e você vai ter várias referências no que toca esse tema bom pessoal nosso tempo já encerrou 30 minutos passou muito rápido gostaria de estar ainda continuando nesse nesse tema que pesquisa científica é excelente para que nós venhamos agregar conhecimentos mas o nosso tempo está encerrando eu quero agradecer a todos os polos agradecer a professora Domingas que está conosco aqui com as suas participações suas contribuições e nos vemos na terça-feira na terça-feira estaremos aqui com vocês novamente continuem mandando seus questionamentos e não esqueçam de pesquisar um bom dia a todos um bom dia a todos e uma boa semana e bons estudos e até a próxima terça-feira Música 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 Legenda Adriana Zanotto